Olá meus amores, bom dia! Hoje é domingo, dia do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, dia do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Dia de ir para a igreja! Sai de casa e vai para a igreja, criatura! Só se não puder mesmo, né? Tá doentinha, tá acamada, tá internada, aí fica daí mesmo, tá? Mas fica conectadinha porque hoje nós temos os celulares que aí, neste caso, dá para a gente ver uma missa via internet, né? Mas se não for o caso, meu amor, vá para a igreja, pelo amor de Deus, não perde não, tá bom? Bom dia, gente! Eu vim aqui dar bom dia para vocês, falar um pouquinho de ontem, porque ontem eu cheguei tão cansada que eu... não, olha a cor do óculos aí! Eu cheguei tão cansada que... deixa eu limpar isso aqui porque eu estou só com uma mão, peraí! Acho que era reflexo da luz ali, não tá nem sujo não, tá um pouquinho! Enfim, ontem eu cheguei tão cansada, gente, lá do Lulu, que aí eu fui tomar um banho, fui comer uma coisa, fui terminar de rezar meu rosário, que eu já vinha rezando, agora acrescentei, eu falei para vocês que a partir do... do ano, né? Esse ano eu acrescentei mais um terço, além do rosário, dos quatro terços que eu já rezo, graças a Deus, há um tempo, eu acrescentei mais um terço no meu dia para as almas do purgatório, né? Eu já contei isso para vocês no comecinho do ano, e aí eu estou levando para frente, sim, tá bom? E aí eu cheguei, eu já tinha no caminho de ida, eu rezei dois, aí na volta eu rezei mais um que faltava, eu tinha rezado um cantinho que eu faço na minha sogra, depois que a gente fez o bolo, ontem foi um dia bem assim, a gente saiu da casa da minha sogra, já era cinco e pouco, porque ela inventou de fazer um bolo sem ovo, sem farinha, e virou uma pamonha, né? Que ficou delicioso também, comemos e viemos para casa rapidinho, correndo, e... ai, já sai daqui, gente, que eu estou com calor, e... a gente chegou aqui, a gente tomou banho rapidinho, o Heuber foi colocar as coisas dentro do carro, o carro foi cheio, o nosso carro é pequeno, né? O porta-malas é pequenininho, mas foi cheio o porta-malas, eu filmei aí para vocês, de fralda, os mucilões foram na frente, aí ontem, enquanto eu estava na minha sogra, deixa eu colocar, a Tetê está lá, fala, oi! Está assistindo Superbook, gente, domingo, eu coloco o Esther para assistir Superbook, que fala, né, do Evangelho, então é maravilhoso, e tem vários novos, e aí, gente, enquanto eu estava lá na minha sogra, eu quero tomar um cafezinho, já são 11 horas, eu coloquei um fígado aqui para esquentar, peraí, gente, só um pouco... Coloquei um fígado para descongelar, para fazer só o fígado mesmo, que o resto está tudo pronto, tem arroz, tem macarrão, sardinha, tem feijão pronto, farofa e salpicão, que eu trouxe um monte ontem lá da minha sogra, então é só fazer uma carne. Enfim, gente, ontem, enquanto a gente estava lá na minha sogra, eu recebi, ainda chegaram doações via Pix, chegou R$40,00 e depois mais R$100,00. E esse dinheiro está guardado, tá, gente? Está guardado, e aí eu vou comprando as coisas e vou deixando esse dinheiro que vocês estão mandando, as coisas que eu estou pedindo para o Luan, é para o Luan, tá ok? Podem confiar na Madá, porque, pelo amor, né, é para o Lulu, então eu vou comprar mais fralda, eu vou comprar mais mucilom, tem que ficar de olho também na questão de prazo de validade, nem tanto das fraldas, né, mais de mucilom, aquelas que eu levei, a gente prestou atenção nisso, porque eu pensei, vai que já tem uma quantidade lá, razoável, né, mas ele compra de pouco. Gente, ai, é assim, impagável, impagável essa situação toda, porque a cara que ele fez, as coisas vinham entrando, que o Heuber e o Daniel vinham tirando do carro e vinham trazendo, ele ficava assim, mas, mas, ele ficou impressionado com o tamanho do pacote do mucilom, porque ele não encontra daquele tempo, até porque ele não tem tempo, nem tem como ficar fazendo pesquisa de valores, né, gente? Ai, eu passo aqui, tá caro, vou ali, tá... Não, ele compra onde der, porque ele tem esse cuidado com o Luan, não pode ficar deixando o Luan para ficar fazendo pesquisa de preço. Então, muita coisa é o pai que compra e leva, muita coisa ele pede, né, ele pede, entregam lá, e nesse lugar que eles estão morando agora, não tem nada perto, gente, é bem isolado mesmo. Eu até fiquei prestando bem atenção no caminho, para ver se depois eu crio coragem de ir sozinha, mas chegou num ponto que eu me embaralhei toda, eu falei, vixe, dou conta não. É bem complicado ir lá, para mim, né, gente, para mim, que eu ainda não cheguei nessa fase de dirigir assim, para longe. Mas, ele realmente me falou que compra as fraldas por R$25,00, e eu consegui as fraldas por um preço bem bacana, R$18,90, tá vendo tudo, Deus colaborou, entendeu, para aproveitar bem o dinheirinho que vocês mandaram. O Musilom também, num preço bem legal, ele compra lá os pacotes pequenos, de 360 gramas, então, foram pacotões, foram 9 quilos de Musilom, né, e mais as pomadinhas, ele ficou super feliz com as pomadas, ele falou que o Luan estava com as feridinhas no saquinho, e, mas que já tinha resolvido com aquela pomada lá, então, né, tudo, tudo, tudo favorecendo ali, eu fiquei muito grata por tudo que ele falou, ele falou que estava meio preocupado mesmo com a situação, porque começo de mês sempre tem contas a pagar, né, ele lá, agora, é lindo, vocês viram como é tudo arrumadinho, é seguro, para entrar tem que dar nome, tem que falar onde é que vai, não é qualquer um que entra, então, o apartamentinho que do Lulu agora é embaixo, não tem que subir escada, para ele é bem melhor, o carro fica na porta, então, saiu da porta, já entra no carro, então, assim, tudo muito bom, só que tudo tem seu custo, né, ele tem os custos dele lá, e ainda não são baratos, não, é dele, o lugar agora é deles, né, não é mais aluguel, mas tem, está pagando 300 prestações, gente, pensa, é a perder de vista, né, mas, pelo menos, saíram do aluguel, estão investindo naquilo que é deles, agora, né, porque aluguel você paga, mas um dia você tem que sair, ou comprar o imóvel, lá eles estão pagando, mas, para o que é deles mesmo, então, só moram os dois lá, eu lembro que a Dalva estava bem empolgada de se mudar para lá, quando o Luan estava internado, ela ficava me mostrando as fotos do condomínio, falando como é que era, que tinha parquinho para o Lulu aí, para o Lulu passear, ela estava bem empolgada, mas Deus sabe de todas as coisas, né, então, ela não chegou a se mudar para lá, mas o Lulu e o seu Francimacinho estão, e o apartamento é bem pequenininho, mas é bem bonitinho para os dois, gente, está bom demais, tudo arrumadinho, tudo do jeito dele, né, jeito prático de homem, ele estava falando, nossa, esse negócio de mulher, tapete, que tropeça e tropeça, eu não quero saber de boxe no banheiro, que vai machucar meu filho, olha, oi, você foi lá ver o Lulu ontem, você brincou com ele, você brincou no parquinho, que lá na casa do Luan agora tem parquinho, bem assim, nossa, lá é bem legal, só que lá é bem isolado, gente, não tem nada por perto, supermercado, farmácia, essas coisas, então, para ele, ou ele tem que sair de lá, para ir a algum lugar, eu acho que é na mesma cidade que ele morava anteriormente, que ele vai para fazer compra, essas coisas, sabe, que é perigo, excelente, então, foi muito bom, foi muito favorável, essa parceria nossa aí, gente, eu continuo pedindo, tá bom, se você puder colaborar, não colaborou e quer colaborar, colabore, se já colaborou, e pode continuar colaborando no próximo mês, com mais um dinheirinho, ou com um pacote de fralda, ou com uma pomadinha, ou com um silãozinho, ou com outras coisas que você acha que pode, né, tudo é bem-vindo, é uma causa nossa, né, e graças a Deus, estou muito, 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 muito grata por isso, por ter ficado com o meu filho, ver a alegria dele ao me ver, né, ah, isso me deixa muito sossegada em deixá-lo lá, sabe, ver que ele não me rejeita, por tanto tempo morando com os avós, sendo criado por eles, ele não me rejeita, ele sempre me reconhece, entendeu, gente, então, estou aqui para agradecer a vocês, muito obrigada, e já agradecendo aquelas que ainda vão doar, né, porque aqui a gente tem fé, e outra coisa que eu queria falar, quero agradecer também, por todas as meninas do grupo da Amadá, e mesmo que não seja do grupo, que tenham comprado no link da Amadá, o link da Amadá este mês bateu recorde de vendas, não recorde em relação às outras pessoas, estou falando de mim comigo mesmo, né, o meu, esse mês assim, foi pá, lá em cima, galera recebeu aí o 13º, né, gastou mais um pouquinho esse mês de janeiro, então, foram vendas maravilhosas, quero dar outra novidade aqui, a Amadá agora, você pode comprar através da Amadá, qualquer coisa na Shopee, agora eu sou representante, não só da Lovito, mas, da Shopee de um modo geral, tá bom, então, através da Amadá, vocês podem comprar qualquer coisa na Shopee, eu ainda vou criar um outro grupo, esse negócio de grupo é muito legal, quem realmente está interessado, fica lá esperando, e quando tem novidade, eu vou mandando para lá, e a pessoa aproveita aquilo, ou daquilo leva para outras coisas, então, o negócio do grupo é muito bom, e, logo, logo, eu vou estar compartilhando, vou fazer um outro grupo geral, para a Shopee, de um modo geral, onde eu vou compartilhar utilidades para lá, a gente sabe que na Shopee tem de tudo, né, então, tudo você pode comprar através da Amadá agora também, tá, joia, que legal, graças a Deus, e que Deus abençoe essa nova fase também, e aí, os vossos da Lovito também já chegaram, em breve teremos coisas novas, coisas legais para mostrar e para usar, o que eu não acho ruim, também é um presente de Deus na minha vida, o Senhor me veste, né, gente, eu sou muito abençoada, em tudo eu vejo o cuidado de Deus, mesmo quando eu vejo, numa situação assim, que me dá um, né, ai Senhor, como é que é isso aqui, eu calo minha boca, quando eu vejo que eu não posso fazer nada, tá, quando eu vejo que eu não posso fazer nada, ou quando eu não sei o que fazer naquele momento, eu rezo, né, sabe aquela história de Deus, Jesus está dormindo no travesseiro, enquanto a tempestade está pegando aqui fora, ele só está dormindo, daqui a pouco ele acorda, e fala, para, e tudo para, e na hora dele, né, a gente tem que confiar que ele está no barco, então, quando eu estou nesses momentos assim, que eu não sei o que fazer, como foi essa história do Luan aí, que eu queria ajudar, mas eu não sabia como, e com dinheiro eu não podia, e eu fiquei calada, eu me silenciei, rezei, confiei, de repente, gente, foi em oração, eu estava rezando o meu texto ali à tarde, deitada no chão, e me veio aquele, faz um vídeo falando, contando a situação, pede ajuda, é o instrumento que você tem, faz isso, né, porque às vezes a gente pensa, e espera de Deus, milagres, tipo assim, fechei o olho, e vai aparecer, uma pirâmide de fraldas, na minha frente, lá no meu quarto, não, gente, Deus é simples, e Deus usa das coisas, que a gente tem em volta, Deus usa das pessoas, como instrumento, para fazer os milagres dele, então a gente às vezes está com a resposta aqui do lado, mas a gente não vai dar atenção, porque a gente quer ouvir a voz de Deus, como a gente vê nas novelas da Record, né, Moisés, não, gente, Deus é simples, e Deus age aqui, aqui, né, Deus movimenta as coisas, de acordo com aquilo que a gente deixa também, né, a partir de como a gente se faz humilde também, porque se eu fosse ficar naquele orgulhinho, ah não, não vou pedir, não vou falar, não vou contar, porque, nossa, vai, eu, logo eu, não, ficar pedindo, gente, né, olha só, tão rápido, eu pedi num dia, no outro, eu comprei, e no outro eu já levei, uma primeira levada de fraldas, e o Silon, então, que fez tantas pessoas felizes, eu tenho certeza que quem doou também, ficou feliz em ver o Luan feliz, o Sr. Francimar feliz, eu não gravei muito, assim, da reação dele, gente, porque, ai, também não precisa, né, mas mostrei um pouquinho lá, do apartamento deles, das fraldas chegando, dele lá com o Luan, ele alimentando o Luan, ai gente, é muito fofo, já deu pra ver aqui, ele tá mais seguro, agora, depois desses meses que se passaram, ele tá mais seguro, ele falou um pouco dos procedimentos, que o Luan tá fazendo, né, contou ali, da satisfação dele de estar, ele tá bem feliz, de tá morando lá, lá, lá onde eles moravam da outra vez, ele teve o carro roubado, umas três vezes, que estouraram, estouraram pra pegar o que tinha dentro, inclusive um sonzinho do Luan, que o Luan gostava, toda vez que entrava no carro, ligava, roubaram, então, enfim, ele tá bem, ele tá feliz, ele ficou muito, muito, muito grato, eu falei pra eles, eu não gravei falando, tá, gente, mas, eu falei pra ele, que eu fiz essa campanha no canal, que vocês colaboraram, ele falou, foi mesmo, minha filha, nossa, que legal, você tá me ajudando muito, ele falou que agora, tá até mais, mais, tranquilo, pra poder vir aqui, é longe, gente, é longe, viu, é um pouquinho longe, e combustível não tá barato, né, ele falou, ah, eu não tava indo lá mais, por causa do combustível, tinha que comprar a fralda, e realmente, é pesa, né, fralda, a gente já é mãe, a gente sabe que pesa, enfim, tô aqui pra agradecer, a vocês que me aguentem, agora agradecendo todo o vídeo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, estamos aqui, abertos a mais doações, claro, com certeza, sim senhor, tá bom, então tá bom, então ainda tem um dinheirinho, que eu também tô querendo comprar, umas coisinhas de, é, 120 reais, que tem guardado, mais ou menos isso, minha filha já vai, e aí eu vou, tá guardado para ele, e eu vou comprar coisa pra ele, tá bom, agora gente, eu vou viver, vou limpar a bunda de menina ali, que tá me chamando, vou pegar, uma roupa do Varal, e é vida que segue, bora viver gente, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, minha boca, boa tarde, quase três horas, gente, começar a arrumar as roupinhas aqui, da galerinha, pra gente ir pra missa, hoje o Daniel serve na missa, das cinco, das dezessete horas, já vou aqui escolhendinho, uma roupinha, pra minha filhota, tem que pintar meio chuvoso, não, não tá chovendo não, mas, acho que, Tete, quer ir hoje com essa aqui, pra igreja, linda, com a bota, é, então tá bom, aceitou, ai, ai, com a bota dela, deixa eu mostrar pra vocês, gente, a bota dela, tem um tempinho, que já tá aqui, eu comprei num tamanho, ó, ela tava precisando, de alguma coisa assim, pra combinar com os looks, que a avó dela, tinha comprado, tinha dado pra ela, e tem umas pecinhas ali, que fica lindo, né, com bota, gente, eu achei esse coturninho aqui, bem baratinho na Shopee, agora vocês podem comprar qualquer coisa, né, na Shopee, pela Amadá, eu vou deixar link desse coturninho aqui embaixo, pra vocês, tá bom, então tá bom, pode comprar lá, e ele é bem barato, e ele é de borracha, tem ele na versão preta, com rosa, eu achei esse aqui mais bonito, preto com rosa, eu não gostei muito não, um picão assim, com rosa, e tinha ele também, na versão todo rosa, mas quando eu comprei, não tinha dele, mas no anúncio também vendia, sabe, aí eu preferi esse aqui, que combina com tudo, esse off-right aqui, ó, não é lindo, gente, olha, vem essa borboleta aqui, ó, muito bem feitinho, e fica lindo no pé, aí o, o, a forma é grande, eu quis pedir, eu pedi, acho que foi 29 pra ela, pra não perder rápido, né, gente, e é uma coisa que a gente não usa todo dia, mas aí, vai combinar super com o lookinho dela, ó, tá vendo, e aí, é isso aí, vamos ver se ela vai, depois que vestir, vai se sentir bem, porque tem essa também, né, porque às vezes veste na hora, fica com calor, ela é calorinta, vou rodar, gente, vou escolher minha roupa também, tomar meu banho, vou pelo menos tirar o meu esmalte, essa unha até, esse amão até aqui não tá feia não, mas essa aqui, ó, não tá muito boa, eu vou pelo menos tirar, fazer, acho que não vai dar mais tempo não, ai, é, é isso, cuidar da vida, quando a gente tiver todo mundo prontinho, eu venho chamar vocês pra gente ir pra missa, tá bom, passo aqui pra te chamar, bom, beijo, ó, você cai lá atrás, sai, para, uuuh, amor, já fui pra missa, já voltei, já tô em casa, antes de ir, não deu tempo nem de falar nada, de chamar vocês não, mas eu espero muito que vocês tenham ido, né, porque pelo amor de Deus, é domingo, gente, é dia do senhor, né, eu queria mostrar o lookzinho pra vocês, o look de Teté, de Daniel de Coroinha, já tá, vai ali tirar a roupa, banha de coroinha, e não deu tempo, porque foi aquela correria, né, com o menino, na hora de sair, eu já tinha vestido uma roupa nela, e na hora de sair, ela inventou de tirar, trocar de roupa, não quis mais o sapato que tava, não quis mais a roupa que tava, porque ele estava pinicando, tava com calor, e o sapato tava machucando, enfim, foi com outra roupa, deixa eu mostrar o meu vestidinho aqui, que eu tô inaugurando hoje, aaaaaaah, gente, que delícia, né, que delícia, e a sandália lá no pé, ó, bem legal, gente, ó, toda confortável, toda bonita, do jeito que o papai do céu gosta, porque sim, temos que colocar a nossa beleza, de uma forma correta, né, a serviço de Deus, porque com a nossa beleza, a gente também evangeliza, né, nossa beleza, principalmente, a interior, porque não adianta nada, tem uma máscara aqui fora, e um coração pôr aqui dentro, longe da graça de Deus, então, tô em casa, comungada, logo, logo, estaremos aí, na quaresma, né, gente, quarta-feira de cinza, Daniel vai servir, é uma graça, né, então tá, gente, eu vou tirar agora, esse vestido lindo, tá bom, vou tirar esse vestido lindo, vou fazer um lanchinho, tô com fominha, tá, eu comprei frutinha, na hora que ele chegou, comprei frutinha, melancia, comprei pão, deixou aí, já foi trabalhar, vou fritar um ovinho, que eu preciso de energia, e vou fazer um lanchinho, aí, talvez, eu tenho roupa no varal, gente, que tá desde anteontem, sabe, porque ontem a gente passou o dia fora de casa, a gente chegou aqui só pra tomar, banho e fomos lá pro Lulu, eu acho que eu vou recolher aquela roupa, e se ainda me der uma coragenzinha, eu fiquei com Jesus aqui no meu coração, hoje não é de trabalhar muito não, mas eu não fiz nada de manhã, só fiz o meu almoço, talvez eu ainda passe um paninho na casa, pra ficar de boa amanhã de manhã, já acordar com a casa limpinha, não tá suja não, mas passar um paninho assim, tá bom, eu conto pra vocês depois, beijinho, conseguimos perceber que as paredes são altas de pedra, porque a lei da igreja, ela foi construída para ser uma fortaleza, para proteger os moradores do povo, e aí 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 Oi meus amores, bom dia, quase boa tarde já, são 11h25 mais ou menos, de quarta-feira, dia 7, tô saindo agora daqui do hospital da minha primeira consulta e já fazendo exame, já fiz o meu exame de raio-x e já tenho todos os outros já ali na ponta da agulha pra fazer, marcado, e o que não tá marcado, tá, é só esperar a ligação pra confirmar e agendar e tal, e aí só esperar agora tudo se encaminhando direitinho pra fazer a cirurgia do nariz, graças a Deus, foi uma manhã bem de entrega mesmo assim, porque é bem chato esperar, né, é bem chato, então ali eu fiz os meus cantinhos, eu devia ter trago um livro, daí como eu voltar a colocar livro na bolsa, porque faz falta, então eu rezei um terço, alguns terços, rezei dois terços, rezei as orações do pocket terço, tô dando a volta porque eu fui fazer o exame, eu consultei no ambulatório, fiz o exame no pronto-socorro e tô dando a volta porque o Robert tá me esperando no estacionamento do ambulatório, pra ele não ter que ficar perdido, tá lotado, gente, de carro, é, ó, lotado, 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 né, aí, respira fundo, é bem estressante esperar, né, angustiante, mas você olha em volta, você pensa assim, ai, ninguém aqui tá aqui de passeio, né, gente, todo mundo aqui tá ali enfrentando as suas situações, e quem sou eu pra reclamar, e a gente oferece tudo em sacrifício ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, aí passam um filme na cabeça, passei pelos corredores ali do hospital de quando eu fiz a cirurgia, quando eu tava na maca, ouvi os barulhos, a gente reconhece os barulhos, e aí, revivendo tudo isso, o lugar por onde eu fui internada, em breve, só que a minha cirurgia, acho que não vai ser aqui mesmo, no hospital de base, é, vai ser em clínica particular, mas tudo por aqui, sabe, e aí, veremos, vocês vão acompanhando comigo aí, né, conversei com o doutor a respeito da recuperação, ele falou que é uma recuperação, tipo, que aqui não tem dor, essas coisas não, mas é um pouco incomodando na primeira semana, é, tem que ter mesmo um certo, um certo cuidado ao se movimentar e tal, é, pra movimentos muito bruscos, assim, só depois de 30 dias, e aí a gente vai vivendo isso junto, não vai, gente? Uma vez Maria pra mandar, por favor? Muito obrigada, até lá em casa, tchau, tchau! Fazer um anúncio, né, gente? Praticamente em jejum aqui. Uma em pouquinho da tarde, tô ali fazendo o almoço, cansada, com sono, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro banheiro tomar um banho, lavar esse cabelo, trocar a roupa do hospital, tomar um banho bem tomado, fui fazer o almoço ali, todo mundo com fome, né? A gente lanchou lá, comendo um pastelzinho, pra aguentar chegar em casa. Ai, mas eu tô doida pra dar uma deitada e tentar dormir um pouquinho. O jeitinho tá meio de chuva, e aí depois do almoço, depois todo mundo tinha a barriguinha cheia, eu vou tentar dormir um pouquinho. Ó, a tortizinha do meu nariz aqui, ó. Logo, logo vai acabar, se Deus quiser. E eu vou respirar bem, se Deus quiser. Logo, logo vai acabar, se Deus quiser. Logo, logo vai acabar, se Deus quiser. Amém.